O governo que facilita a formação para o treinador que mudou atos ruas, com o censo de uma cintura em Rua Ronuolo, recém-rua. O governo que mudou atos ruas, com o censo de uma cintura em Rua Ronuolo, recém-rua. O governo que mudou atos ruas, com o censo de uma cintura em Rua Ronuolo, recém-rua. O diretor de direção geral estatística, Elias dos Santos Ferreira, o jornalista se explica, o objetivo é o treinamento para o treinador Cidane, o ensino de uma cintura em identificação de dados no bem-má-culos para a população Cidroto e no território nacional. O governo que mudou atos ruas, com o censo de uma cintura em Rua Ronuolo, recém-rua. em Rua Ronuolo, recém-rua. em Rua Ronuolo, recém-rua. O governo que mudou atos ruas, com o censo de uma cintura em Rua Ronuolo, recém-rua. O governo que mudou atos ruas, com o censo de uma cintura em Rua Ronuolo, recém-rua. A população é a território do Timor-Larantumac. A população é a característica social e econômica e a nível administrativo. Nacional, município, suco, aldeia. Também a população é a população do Macaí-Nia Timor-Leste. A população é a população do Mata-Dalam-Bapadrão. Construção e desenvolvimento da nação Timor-Leste-Nian-Bapadrão. O treinador é a participação da formação do Mãe-Russe-Município de Sanol-Lora-Santolo, incluindo o Raiwa. O tempo de formação, durante a semana ainda, Nibema condomitou de formação, se foco, liba técnico, fotidados, nesta entrevista, identificação de dados, o Macaí-Nia Selucan. Reputação em Fidelina da Rosso, TVA.